Olá, pessoal do Vinhas e Prazeres, a gente sempre trazendo novidades. Dessa vez é a Deise, sommelier, que ganhou o concurso do Rio Grande do Sul com a melhor sommelier do Estado e que deve participar depois do nacional, que é global e acho que é feita aqui em São Paulo. Então, Deise, conta para a gente aí, muita emoção? Deise, sommelier, que ganhou o concurso do Rio Grande do Sul e falou, você tem que estar lá, você tem que estar competindo, enfim, tem que entrar nesse primeiro concurso por ser o primeiro no Estado do Rio Grande do Sul. Então, eu estou ainda, digamos assim, estou celebrando, levantando as taças aí com essa conquista, foi muito legal. De ressaca ainda. Ainda de ressaca, exatamente. Isso aí, isso aí. Porque você, quer dizer, você atua de uma forma diferente, que a maior parte do sommelier acaba trabalhando em restaurante ou dando assessoria para cartas de vinho e harmonização de pratos. Acho que esse é o trabalho mais comum do sommelier. Você partiu para um outro caminho. Eu fiz, eu passei todas as etapas de um sommelier. Por exemplo, já trabalhei em restaurante, já treinei equipe, vinícola, wine bar, importadora, dentro de adega, com varejo também, loja de vinhos. Então, todos os setores têm uma passada, assim. E hoje, o que eu me identifico mesmo é aula, né? Dar aula. Essa é uma das minhas paixões, assim. E tudo que eu busquei durante esse período aí foi pensando em dar aula mesmo. Então, é algo que me marca mais, assim, né? Mas o salão eu gosto muito. Adoro estar no salão com a bandeja para baixo, para cima. Adoro a prática. Você até me contou que no exame teve que passar com uma bandeja cheia de taça de vinho. Uma coisa que eu nunca arriscaria de fazer na vida, né? É, esse é o trabalho do sommelier, exato. Eu sempre falo para os meus alunos, né? A gente tem aí hoje uma nova turma, várias turmas novas se formando e tal. E eu digo, olha, a gente tem que ter muito cuidado quando assume a posição de sommelier, né? Ah, eu sou um sommelier, mas se você não está apto para carregar uma bandeja ainda, então eu acho que falta mais um pedacinho, falta mais uma parte aí que não foi tão trabalhada. E eu exijo muito dos meus próprios alunos, eu digo, gente, treina em casa, nem que seja, carregar uma bandeja com taças. Mas o sommelier obrigatoriamente tem que carregar bandejas, né? Em algum momento da vida. É, e tem uma formação longa, né? Tem uma formação longa, é. É, um curso só nunca é o suficiente, né? A gente pega lá o canudo, o diploma e tal, mas nunca é o suficiente. A gente precisa de tempo, o sommelier precisa de tempo, são décadas, né? Eu estou há muito pouco tempo nessa área, pouquíssimo tempo eu me considero uma mera iniciante, assim, no mundo do vinho, né? E, enfim, acho que com duas décadas de carreira eu vou me considerar uma sommelier. Mas ainda falta uma década. Você fez lá onde? Bom, eu sou formada pela ABS Rio Grande do Sul, né? Aqui no Brasil, mas eu tenho feito W7 na Inglaterra, fiz também o 3 na Nova Zelândia. Nos países que eu morei, geralmente, eu sempre ia para estudar vinhos em algum lugar, né? Então, eu escolhi algumas escolas do mundo, assim, propositalmente, daí eu ia para lá, ficava, passava um tempo e tal. Depois voltava para o Brasil de novo, estudava mais um pouco. Mas, oficialmente, eu sou formada pela ABS aqui no Brasil. Tem os dois cursos, o curso profissional da ABS e também, agora, na semana passada, concluímos o Master Sommelier da ABS também. Nada mal, né? Países bons de visitar, né? E morar. A Nova Zelândia eu sou suspeita. Inglaterra. Inglaterra, é, isso aí. São países que levam a cultura do Sommelier muito a sério, assim, né? Bom, a própria Inglaterra tem uma escola, ela não forma Sommelés, mas o W7, né? Que é uma das maiores guias aí, escolas do mundo, né? Mas você não vai se formar na Sommelier Rio mesmo, né? Mas é uma diversidade enorme de países, então isso te ajuda muito, né? E estando lá no local, no lugar, é incrível, né? Então, assim, o Sommelier, ele tem que estar com a cabeça no mundo, assim, ele tem que estar, pertencer ao mundo. Eu sempre falo quando eu dou aula, né? Isso é uma premissa, digamos assim. É, e quem parte para concurso internacional, o investimento também é alto, né? Porque você tem que procurar um tozinho, você tem que... A gente tem o Diego Arrébola, né? Que já foi um dos melhores do mundo, né? É, o Diego está aí. O Diego nos representa lá, né? O Brasil todo, enfim. Então, isso tudo, como você falou, é muito investimento de tempo e dinheiro, né? Assim, então... Isso é de patrocínio, né? Para conseguir aprovar vinhos caros. O concurso, eu já vi que é super complicado. A pessoa tem que descobrir qual é a safra, qual é o vinho. Quer dizer, são coisas bastante... Que você precisa muito treino para isso, né? Muita litragem, né? Muita litragem. Exato. Isso que é importante. Mas é muito legal. Você acha que a carreira sommelier tem bastante mercado? Tem, tem. Principalmente aqui no Brasil, né? Que nós estamos, entre aspas... É, bem entre aspas, né? Começando com esse barulho do sommelier. O sommelier já... As pessoas sabem o que é um sommelier hoje em dia, né? Quando eu iniciei, há mais ou menos entre 8 e 10 anos atrás, as pessoas nem sabiam como era... O que faz um sommelier, né? Até hoje tem muita gente que não sabe, mas o nome já é mais mencionado do que era antes. Então, principalmente no Brasil, que nós estamos começando, daí sim, tem muito mercado. Tem muita coisa para fazer. Tem bastante coisas para a gente mexer dentro do setor, assim, que pode ficar na mão do sommelier, né? E hoje o sommelier não precisa ficar só no salão. Ele está muito mais dinâmico. Então, como você comentou antes, ele está em vários setores dentro do setor nacional de vinhos, né? Uma hora ele está numa importadora, depois na vinícola, daí ele vai para o salão. E essa dinâmica toda é bacana, porque movimenta a própria profissão, trazendo até uma seriedade maior, né? Para que o proprietário do estabelecimento entenda a importância desse sommelena. É muito legal. Temos muita coisa para fazer. É uma profissão muito promissora, eu acredito, assim. No Brasil, né? Falando de Brasil. E com mulher ganhando prêmio, você acha que se abriu um caminho aí para o lado feminino? Olha, eu acho que as mulheres se empolgaram, né? Porque até recebi muitas mensagens. Na semana passada, eu não dava conta, assim, de responder. Muitas mulheres que jamais pensariam vencer um concurso, né? Algumas comentaram, ah, eu jamais me inscreveria, eu nunca ia participar dessa prova. É muito formal, é muito tenso. E aí eu falei, não, espera aí, nós temos que participar, né? A gente precisa estar lá, né? E representando. E nós éramos 12 pessoas fazendo a prova teórica. Fomos três escolhidos, então, três finalistas. E dois eram homens e eu junto. E eu pensei, bom, acho que não tem que ter essa questão de homem e mulher. Tem que ter o melhor sommelier do Rio Grande do Sul, né? E aí foi muito legal, assim. Foi bem... Empolgou bastante as mulheres. Elas sentiram que tem essa... Existe essa força aí a favor. Então, acho que agora abriu uns caminhos aí, com certeza. Eu espero que sim. É, a gente tem no mundo todo muitas mulheres dirigindo vinícolas, fazendo... Aí mesmo no Rio Grande do Sul, entrevistei uma dupla de mulheres aí que não tem nem uva, nem fazem vinho, mas produzem em vários lugares e tem o vinho dela e divulga bastante. Eu acho que... Eu já viajei bastante, né? Fui para Montaltino, por exemplo, tem uma... Tem a Donatella Tinelli Colombini, né? Que ela foi interessante. Como era o preconceito, e acho que ainda existe um pouco, né? Que ela herdou da mãe. O Barbie ficou com uma das propriedades e ela ficou com a outra que estava bem ruinzinha, né? E ela foi procurar um enólogo na Sociedade de Enologia lá de Siena. E falaram para ela, para você conseguir um enólogo bom, você tem que se inscrever quatro, cinco anos antes, né? Mas nós temos uma... Que é muito boa, mas ninguém quer porque é mulher, né? Então, o resultado disso virou que hoje em dia ninguém mexe na cantina dela não ser mulheres. Ah, que legal. E é interessante que uma vez por ano, ela tem um grupo de mulheres também que vão escolher um brunello que chama Casato e Primeidona. e daí elas vão lá e é interessante que ela me falou que uma característica que acontece é que, no fim, elas acabam escolhendo um vinho mais masculino do que feminino. Ah, isso é natural. É bem normal que aconteça. Eu percebo isso nas rodas de degustação também. É, eu percebo. Percebo muito porque, às vezes, a gente tem ali diversos estilos de vinhos, né? Estilos e perfis, assim, falando de forma geral. E as mulheres têm uma tendência, talvez seja natural, talvez seja por indução, eu não sei. Mas elas escolhem vinhos bem encorpadões, vinhos fora daquela elegância toda e sutileza. E até mesmo eu, às vezes, digo, olha, superaram, né? Até a expectativa. Porque, às vezes, tu acha que o vinho não vai agradar, né? E agrada de verdade, né? Então, é uma coisa bem... Eu tive uma situação um pouco engraçada, assim. Engraçada porque eu levo tudo na esportiva, né? E uma vez em Londres, eu estava num restaurante e eu fui jantar sozinha. Eu tenho o costume de viajar e sair jantar sozinha. Não tenho esse problema de, ah, tô sozinha, tô acompanhada, enfim. E aí o cara, cheguei no restaurante lá, o cara, um sommelier, né? Ele me... Primeira coisa que ele me falou, bah, eu tenho vinhos, né? E tal, daí eu perguntei, tu tem vinho em taça? Daí ele falou, sim, temos vinhos em taça, inclusive vinhos para as mulheres, mais jovens, frescos e leves. E aí eu falei pra ele, assim, ó, eu quero um sagrantino. E quando eu falei sagrantino, ele disse assim, ele pediu pra eu repetir, sagrantino é a uva mais tânica do planeta Terra, assim. Eu fiz pra incomodar ele, né? E ele disse, nossa, mas esse vinho não é muito elegante, muito leve. Eu disse, não, mas eu quero esse daí mesmo. Era só pra brincar. Então, assim, a mulher hoje, ela tá numa posição um pouco diferente. Até mesmo de degustação. Esse é um vinho que eu abro, em geral, esperando 10 anos dele ficar mais maduro. Realmente é uma paula. Ele vem com tudo, né? É interessante, né? Porque existia antigamente essa cultura que a mulher gostava de vinho docinho, de coisa mais delicada, né? E acho que cada vez... Eu acho que quem se dedica mais, né? Porque pra iniciar no mundo do vinho não dá pra começar com sagrantino, né? Que aí já... Não, 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 de forma alguma, né? Eu mesma, eu até brinquei com ele, mas não é a minha uva favorita. É só quando, em casos de emergência, assim, que eu preciso usar, daí eu uso. Mas, enfim. Mas tem, é. Isso é uma questão de cultura, eu acho, né? A mulher, antigamente, ela... Ah, ela não tinha tanto acesso ao vinho e tal, e o vinho que era servido pra ela era um vinho mais leve, era mais elegante, justamente por essa questão de achar que o paladar não estava ainda apurado, ou que tinha que aprender muito pra começar a beber bons vinhos ou vinhos mais encorpados. Então, isso é tudo muito cultural, né? Muito cultural. A gente pega as festas antigas, dos tempos dos reis, se a gente observar as fotos, o que era servido naquela época, né? Os vinhos que eram servidos naquela época. Então, tudo isso é cultural. E aí a gente tá mudando aos pouquinhos, tá mudando. É, e os aromáticos também, né? Em geral, é mais associado à mulher aqueles vinhos mais aromáticos. Exatamente. Exatamente. É isso aí. Até tem uma amiga que era perfumista, né? Então, eu acho que essa parte de olfato, assim, feminino é bastante apurado, né? Tem uma capacidade de identificar mais a... Apesar que eu não gosto daquelas histórias do pessoal começar a falar, não, isso daqui tem aroma de mirtilo, de não sei o quê, e muitas vezes nem sabe o que é aquilo, né? Nunca tomou mirtilo na vida, nunca cheirou ele. Não, é. Tem as invenções, tem as invenções, né? Vocês têm mais alguma história pra contar pra gente? Bom, não, isso aí tu nem pode me perguntar, hein? Porque história é o que mais tu tem, né? Enfim, aí... Mas eu acho que o principal é isso, sabe? Essa questão que tu falou de paladar e olfato, né? Falando da mulher agora, eu também percebo que, sim, a mulher tem... O que ela tem um pouco mais aflorado? Mas não é nada que o homem não consiga buscar. É a sensibilidade. Então, o homem é muito objetivo. Quando ele vai descrever um vinho, o que eu percebo nos meus alunos? Eles descrevem dois ou três aromas e era isso. Terminou. A mulher, normalmente, ela vai tentando, ela vai tentando buscar... No mínimo, ela fala os cinco aromas, chutando, às vezes. Chutando, inventando, criando e tal. E aí, ela... E outras, né? Tem a maior sensibilidade, então elas vão falando diversas famílias aromáticas. E isso eu reparo bastante entre o homem e a mulher. Mas é uma questão de treino também, né? Nós, como somelês, nós temos que treinar o paladar, por exemplo, né? E aí, tem vários exercícios que a gente faz pra isso, né? Ficar sentindo o aroma das frutas, das verduras, dentro do supermercado, quando tu anda, que nem um maluco, psicopata, assim e tal. E a gente faz esses treinos, porque senão, num concurso, tu não sai do chão, né? Tu fica ali remando e tal. Então, tem os treinos aí, tem a sensibilidade, tem várias coisas que a gente conta ao mesmo tempo, né? Mas é muito legal, é uma coisa que... É com o tempo mesmo. É o maluco do supermercado que vai cheirando tudo que tem lá dentro, né? Pegando a fruta, cheirando o fruto. Eu vou contar um segredo pra vocês. Eu, quando chego em casa das compras, assim, de fruteira e hortifruti e tal, tem muitas frutas que daí, quando eu não conheço, principalmente, né? A fruta em si, as mais exóticas e tal, eu chego em casa, eu macero ela, fico macerando ela perto do olfato, e isso me cria... Nossa, me traz um leque aberto para a memória olfativa que é incrível, é incrível. E isso a gente usa, é claro, nas aulas, nas degustações e tudo mais. Então, eu vou macerando as frutas em casa. Parece uma coisa meio louca, mas é necessidade de... É uma ferramenta de trabalho, digamos assim, que a gente faz, né? É muito legal a dica. A primeira aula que eu fui na ABS, tinha aquela caixa de aromas, né? Eu acertei uns 5% daquilo lá, né? Porque é uma loucura aquilo lá, né? Quando você começa, você não consegue identificar nada, né? Você lembra... Daqui me lembra alguma fruta, mas não sei o que fruta é essa, né? Então... É isso aí. É um vexame que você passa no começo, mas faz parte do aprendizado, né? Da pessoa, né? Isso, né? Não, e assim, como a gente sempre fala, para abrir uma garrafa de vinho, a pessoa não tem que se preocupar com isso. Só abre a garrafa e vai curtir o vinho, vai beber esse vinho, não fica pensando em muita. Mas o profissional da área, o sommelier que está atuando, que está dando aula, ele tem que estar preparado, ele tem que... Para esse tipo de pessoa, eu sou bem exigente, né? Eu acho que o profissional tem que estar cada dia mais capacitado. E o cliente final, né? Esse apreciador, ele não tem que se preocupar com tudo isso. Deixa para o sommelier que ele se vira, sabe? Tipo assim, para ser um pouco mais fácil e flexibilizar o mundo do vinho, né? Senão a gente fica criando muita coisa e não vamos popularizar nunca, né? Essa bebida. É, eu entrevistei um sommelier de um restaurante francês quente aqui de São Paulo, né? Depois ele mandou eu cortar um monte de coisas do vídeo, falou, passa por mim antes, porque eu falei coisa demais, né? Então ele conta a história de gente que vai com uma moça no restaurante, quer mostrar serviço, aquela coisa, então faz toda aquela pose, aquele negócio lá. E quando você vai ver, e até casos de gente que leva vinhos, super vinhos, né? Franceses e tal, ele contou essa história também, e aí o vinho, ele abriu o vinho e falou, esse vinho está buchonê, né? Aí o cara falou, ah, vai lá, pega uns vinhos do Porto, mistura um pouco com isso daqui e serve o pessoal, né? E aí ele se enviou. Ele falou, ah, bom, eu vou fazer, né? Mas que o vinho é ruim, é ruim esse daqui, ele não está bom para isso, né? Então tem muita gente que toma rótulo, né? não toma vinho, né? Exatamente, é. Tem os bebedores de rótulo, é o que mais tem, na verdade, né? Pelo mercado, assim, tem muito, muito mesmo. E esses a gente, eu gosto quando eles aparecem, na verdade, adoro, né? Adoro o desafio, então. Eu gosto muito porque é o meu momento de tentar, tentar trabalhar mesmo e ajudar aquela pessoa a mudar de, pelo menos de conceito, né? O conceito que ela tem sobre o vinho. Então eu gosto também dos bebedores, adoro que eles cheguem perto, assim, para fazer perguntas. É, e tem aquele fator também, né? Que é gosto, né? Porque tem, por mim, tem algumas uvas que eu tenho mais dificuldade, outras que eu tenho mais, são mais próximas dela, né? Então tem gente que gosta de vinho mais encorpado, outros gostam de vinho mais leve. E isso não quer dizer que o vinho é bom ou é ruim, né? O vinho pode ser bom. Exato. Para usar a paladar da pessoa, né? Exato. E isso é trabalho do próprio sommelier, agora falando, né? No restaurante e tal, o sommelier, ele é um tradutor disso. Então ele tem que escutar o cliente e tentar pegar a garrafa e traduzir para ele. O que tem dentro daquela garrafa? Ele é um tradutor, então ele faz uma ponte entre o produtor e esse cliente final. Ele é literal, o sommelier, ele é um tradutor do trabalho do produtor, assim, e fazendo a ponte com o cliente. Tem que entender o que ele quer, não é o vinho que tu quer vender, é o vinho que o cliente estava esperando e desejando, né? É assim que funciona. É, e tem um lado também que complicou bastante que a harmonização, né? Antigamente os pratos eram mais simples, hoje em dia tem temperos complicados, um que harmoniza com o tipo de vinho, outro que harmoniza com o outro, né? Então, esse trabalho também eu acho bastante difícil, né? Eu acho que... É, é mais delicado, assim, porque a harmonização dentro da ciência ela é bem complexa. Não é, ah, pega qualquer prato que vem pela frente com qualquer vinho, não é assim que funciona. tu pode fazer, tu pode fazer o que tu quiser em casa, mas num restaurante a gente precisa acertar na harmonização e aí nada pode sobrepor, né? Tem que ser uma... Pra ter uma terceira... Um terceiro sabor no paladar agradável, porque caso contrário tu cria um terceiro sabor terrível e aí tu acaba com a experiência do cliente, né? Então tem que ter esse cuidado aí da harmonização, né? O corpo do vinho, o corpo do prato. Tem alguns vinhos bem versáteis, assim, que a gente nem espera. O espumante é um deles, né? Naquela dúvida, ah, será que eu coloco um tinto encorpado, um tinto médio, um tinto leve? O espumante, gente, nossa, o espumante é muito versátil e a gente sempre deixa ele de fora, né? Normalmente. E ele harmoniza com muitos pratos, né? Então tem aí uma carta na manga, digamos assim. Eu vou te confessar que antes de eu fazer a Bess, eu era um fã de Cabernet Sauvignon, né? Eu quase que só tomava a Cabernet Sauvignon, né? E aí, quando eu teve a aula de harmonização, eles falaram, pô, é uma das cepas que com menos pratos se harmoniza. Os vinhos brancos são mais fáceis de harmonizar do que os tintos, né? Pesados, pelo menos, encorpados. Pesados, é. Pra mim foi uma decepção, né? Falei, bom, será que eu vou mudar meu hábito, né? E acabei realmente, né? É, é. A gente vai abrindo mão de algumas coisas, né? Na verdade. E não tem certeza nenhuma, né? Uma coisa legal é falar, bom, você experimenta também, né? Porque às vezes tem um coringa ali no meio do caminho e fala, será que ele vai dar certo? Não vai dar certo? Mas só você experimentando consegue chegar numa ideia final, né? Você não vai conhecer todo tipo de vinho, todo produtor, todas as coisas. Não, nem conseguimos. E uma coisa da harmonização que é muito legal, quando eu dou aula falo bastante também, o nosso paladar desde criança conhece muito mais pratos e comidas, sabores de comidas, do que vinhos, porque a gente come desde bebê, mas não bebe desde bebê, né? Então, assim, é mais fácil, às vezes, tu determinar o prato e depois ir pro vinho, já que teu paladar tá mais familiar com os gostos e sabores dos pratos, né? Então, eu sempre dou essa dica, tenta escolher o prato e depois sim, daí vai pro, de acordo com o corpo desse prato, se tem gordura, se não tem gordura e tal, daí você escolhe o vinho. Dá pra fazer o contrário, bem tranquilo, mas o nosso instinto natural reconhece muito mais pratos do que vinhos, né? E também é aquela questão, antigamente era fácil, né? Fala vinho tinta com carne, vinho branco com peixe, mas hoje em dia depende muito mais do tempero do que a base do prato, né? Exato. Você pode fazer um macarrão com manteiga, você pode fazer um macarrão com tomate, com... Então, cada um é diferente do outro, né? Isso aí, isso aí. Essa que é a grande dificuldade de acertar, né? Os detalhes, sabe? Os detalhes é que comandam. Aquela, como você bem falou, né? Aquela base do prato já não comanda tanto. Ela tem uma parcela, sim, mas não é tanto. O tempero e a finalização, o que você vai colocar pra finalizar esse prato? Porque às vezes é um prato maravilhoso, aí você encheu de limão em cima. Bah, limão com vinho... Complicado. É muito difícil, né? Então, tem esses detalhezinhos bem interessantes, assim, da harmonização, né? E tem aquelas brincadeiras, ousadias, que também não precisa harmonizar tudo certinho, pode fazer uma contraposição, né? Por exemplo, um vinho doce com um queijo super salgado. É contraposição, mas é uma delícia. É incrível, né? Só que não é uma harmonização. Então, esses detalhes a gente tem que ir tentando em casa, vai errando, vai acertando aos poucos. É, e não sei se tem uma coisa também que você percebe, que eu acho que o brasileiro tem uma dificuldade com vinho doce, né? Porque eu acho que ele associa vinho doce com aquele vinho de antigamente, que era um vinho suave, que era... E tem vinhos doces maravilhosos, né? Boa parte do mundo. cocai, soterne, assim por diante. É, não. Tem as joias, joias doces. Mais uma vez, participei até de um grupo que, no fim, eu saí, porque eu comecei a defender vinho doce, começaram a falar, você é maluco, né? Vinho doce é uma porcaria, não sei o quê. Tem muito preconceito, né? Tem. Com relação a essas coisas. O maero frango... Nós precisamos fazer mais. A gente precisa, na verdade, falar mais sobre o que que significa esse doce que eles sentem, né? Das uvas botretizadas, uvas pacificadas, né? Uvas de colheita tardia. Então, eu acho que nós mesmos, como profissionais, precisamos falar mais, cada vez mais, explicando que esse doce não é o suave, né? Porque o termo suave tem uma confusão. Então, quando tem o termo suave aqui no Brasil, é porque teve a adição do açúcar em si, né? E o açúcar branco, enfim, ali. Mas a gente tem os vinhos de sobremesa e as joias. Então, temos que falar mais sobre isso, para que o público consiga diferenciar o suave do doce, né? Que é bem confuso. Suave e doce seria a mesma coisa, né? Mas não é. É bem diferente. Como o suave italiano, que não tem nada a ver com isso, né? E o amarone... Não tem nada de amargo, né? Isso. É, então, assim, são coisas que a nossa mente, ela vai aos pouquinhos, né? Quando eu comecei lá atrás, também, era uma confusão. Até você conseguir deixar claro, demora. Então, tu imagina o consumidor final, que ele não é o estudante da área. Nossa, eu só imagino a mente da pessoa com um nó na cabeça. Muito bom. Você já esclareceu bastante para a gente sobre sommelier. então, eu agradeço a tua participação no canal do YouTube para o pessoal entender um pouco mais de vinho e abrir um pouco mais a cabeça do pessoal nesse sentido, ser mais flexível, né? Buscar, procurar mais experiências, né? Eu acho que isso é muito legal. E também o pessoal profissional do sommelier vê que tem um futuro, que tem um trabalho importante, né? Tem, tem. É, não, sommelier, o recado que eu deixo é esse, assim, estudem, estudem muito, porque é uma profissão muito séria, né? A gente não se torna sommelier de um dia para o outro, literalmente, assim, é uma coisa muito extensa. Você tem que estar ligado à cultura do mundo inteiro, história, geografia, religião dos países. Você tem que estar atento, porque isso te traz muita história do passado para entender o que a gente vive hoje. Então, a gente tem que estar ligado a tudo isso. Então, o sommelier tem que levar muito a sério essa profissão, porque é uma profissão incrível. É um negócio mágico, assim, né? E aquele consumidor que quer curtir a vida e tal, abra uma garrafa sem preocupações. Não precisa ser um especialista para abrir uma garrafa de vinho, né? Então, são dois pontos aí que eu defendo. Nem é no chato, né? Não, não, não. Não precisa se preocupar. Pode curtir. Senta na grama, abra uma garrafa, serve onde tiver. Se tiver xícara, serve numa xícara. Se tiver copo, vai no copo. Se tiver taça de cristal, beleza. Se não tiver, sabe? Ser um pouquinho mais livre. Eu acho que é isso que está faltando para o nosso mercado aqui, né? Mais livre, assim, de firulas. Muito legal. Muito bom. Obrigada aí pela... Obrigada. ...complicação. Obrigada pelo convite. Ficou honrada aí com o convite por participar aí com vocês e poder compartilhar um pouquinho. Muito bom. Obrigada. Obrigada. Eu vou começar o outro vídeo aí, vou fazer a introdução, né? Olá, pessoal do Vinzi Prazeres. Nós estamos aqui com a Deise, que além de ter ganho o concurso do Rio Grande do Sul de Sommelier, ainda partiu para um projeto, quer dizer, a gente vê que é uma pessoa batalhadora, né? Quer dizer, foi... Aqui no Brasil, ou no mundo, se você ficar parado, não acontece nada, né? e acabou conseguindo aprovar um projeto e está no meio do projeto agora, que é visitar Vinícolas pelo Brasil, né? Então, Deise, conta para a gente essa... Como é que... De onde veio a ideia? Como é que foi a batalha? Grande. Foi uma grande batalha. Então, o nome desse projeto se chama Expedição Cultural Voo de Vinho, e ele é um projeto muito lindo, porque ele é único, assim. Pelo que eu sei, até onde eu sei, é o primeiro no Brasil, né? Nós somos duas pessoas, eu e a Michelle, e um carro, e vamos percorrer todo o país com 11 estados na nossa lista, 11 estados produtores de vinho, né? Vamos passar basicamente por todas as regiões produtoras de vinho, visitando 100 vinícolas no total. 100 vinícolas parece muito, mas o Brasil tem muito mais do que isso, então foi difícil escolher essa lista e selecionar, né? E foi um projeto aprovado na LIC Estadual do Rio Grande do Sul, na Lei de Incentivo à Cultura, e todo ele, então, está sendo financiado pela LIC, né? Então, é um projeto de sete meses de estrada e um ano inteiro para concluir o livro. Então, a gente vai escrever, já estamos escrevendo um livro que será lançado em agosto do ano que vem. Nossa! E vocês estão aonde agora? Nesse momento, eu estou no saguão de um hotel, que é em Santana do Livramento. Ah, legal. É a Campanha Gaúcha, né? Campanha Gaúcha. Campanha Gaúcha. Estamos por aqui mais uns dias aí, já estamos há uma semana aqui, mas vamos ficar até na semana que vem ainda. E aonde vocês começaram? Na Serra, Serra Gaúcha. Fizemos toda a Serra Gaúcha primeiro. Foram 35 vinícolas na Serra Gaúcha. Então, demorou bastante, né? Porque imaginem que é maior, né? Maior produtor, assim, de todas as regiões, né? Com vinho fino. Então, a gente passou em 35 ou 36. Acho que ficou em 35 no total, na Serra Gaúcha. Então, depois descemos a Porto Alegre e algumas outras pequenas regiões, micro-regiões, né? E aí estamos na Campanha Gaúcha hoje, essa semana. E estão tirando fotografias também. Fotografia, os takes, entrevista com o enólogo, com o produtor. Porque, ao mesmo tempo que nós vamos escrever o livro, nós também queremos lançar uma série no YouTube para cada uma das vinícolas. Ou seja, serão 100 vídeos de 100 vinícolas no YouTube. E aí a gente está coletando todo esse material que dá muito trabalho, muito trabalho. Mas é muito gratificante, né? É, e depois eu tenho essa experiência. Trabalho de edição e outras coisas assim que... Não é fácil, né? É, separa material. Nossa, é muito trabalho. Muito trabalho. Daí vocês vão para Santa Catarina? Vamos, depois vamos para Santa Catarina, Paraná, São Paulo. Vai subindo, né? Rio de Janeiro, Espírito Santo. Depois, Chapada Diamantina, ali na Bahia. Depois, Pernambuco também. Aí voltamos por Distrito Federal e Goiás. E aí descemos para casa. Só em maio do ano que vem a gente volta para casa. Tem Espírito Santo e o Rio de Janeiro ainda também, né? No meio, hein? Sim, vamos, vamos também. Para os dois estados também. Passar tudo. Onde tem vinho, nós estamos indo. Muito interessante. E foi um trabalhão... Aventura, né? É uma aventura. É, e foi um trabalhão o projeto? Desculpa, cortou. Quando é que vocês começaram o projeto? Demorou muito para... Ah, começamos bem no início da pandemia ali, né? Bem, bem no início, assim, da pandemia. Daí, como parou tudo e tal. Aí foi que a gente resolveu aplicar esse projeto na LIC estadual, né? Então, ele foi aprovado. Foi até uma coisa inédita. Porque é um projeto de rua, de estrada e tal. E foi aprovado durante a pandemia. E como projeto prioritário ainda. Foi muito legal. Então, existiu uma necessidade muito grande, né? De ter esse projeto. E por isso que ele foi aprovado. Demorou. Mas demorou, assim, tipo uns meses, né? Quase de espera, assim. A gente teve quase, deixa eu ver... Um ano e alguma coisinha de espera para ser aprovado. E aí deu tudo certo. Para escrever também. E para escrever demora muito. Tem que escrever todo formal. Burocracia enorme, né? Assim. Então, tem que ter muita paciência para conseguir, né? Nós contratamos uma agência para fazer todo ele formal, assim. Então, foi muito legal. Valeu a pena. Toda, cada dia, assim, de juntar documentos e papelada e tal. Valeu muito a pena. E fora que tinha que trabalhar ao mesmo tempo também. Ao mesmo tempo, exato. E agora, até falando nisso em trabalho, né? Nesse momento que nós estamos na estrada, nós duas nos desligamos dos projetos. Eu tinha seis projetos de vinhos, assim, né? A minha empresa de assessoria e mais vários vinhos em inglês e vários outros. Programa na TV e tal. E aí congelei todos eles, né? Para voltar no ano que vem. Porque não tem como dar conta. A estrada te exige muito, né? É verdade. Pelo norte do Rio Grande do Sul, vocês vão também? Antes de Santa Catarina? Também, sim. Sim, Campos de Cima. Com certeza, Campos de Cima da Serra está na lista ali. Com certeza. Aquela região de bacanaria, né? Que tem lá em cima também. Tem muita coisa legal. Muita. Eles estão se destacando de uma forma bem bacana. Então, assim, é um Brasil que a gente quase nem reconhece, né? Quando vai pensar, assim, de vinhos, né? É. Eu fico impressionado, né? Porque eu vou buscando produtores, né? O último que eu entrevistei é no sudeste do Paraná, quase que Santa Catarina, quer dizer, que eu nunca imaginei, né? Interior de São Paulo também, uma região quente para burro. Eu nunca imaginei que ia ter vinho, né? Que ia poder fazer um vinho de qualidade. Que vinho simples é mais fácil fazer, mas um vinho de qualidade é mais cuidado, né? Essa poda invertida que facilitou aqui para a gente a região sudeste, né? Que fez isso daí. Quer dizer, então, é muito legal, né? E é legal a gente ver a melhoria do vinho brasileiro, que eu acho... Cada dia mais, né? Cada vez mais. Eu acho que aquela coisa de não insistir na variedade errada, na região errada, quer dizer, cada um... E também especialização, né? Porque Santa Catarina tem mais vinícolas com uvas italianas e acho que diferente de quase todo o Brasil, né? Quer dizer, eles insistiram mais e se especializaram um pouco nessa área também, né? Então, acho que... E teste, né? Quer dizer, é que nem aqui essa história da poda invertida, né? Que estão cada dia... E também o Brasil é novo, né? Então, cada dia eles vão testando novas variedades e descobrem que alguns não dão certo, é melhor não insistir. Quer dizer, que cada técnica se adapta com cepa diferente. Isso é muito interessante, né? É muito legal. É isso, agora tu falou a palavra-chave, assim. Eu uso muito essa palavra técnica porque o que acontece? Muitas dessas regiões, elas talvez não eram produtoras do vinho fino porque nem conheciam as técnicas. E hoje, como a gente tem muito acesso, fácil, né? Técnicas, tecnologia... A tecnologia é algo que você compra. Então, se você tem como investir, você vai sair fazendo um belo vinho. Não adianta. Não é mais aquela história de que tem que ter uma tradição milenar para fazer. Não, não, você tem que pedir dinheiro e comprar tecnologia. É essa a grande verdade. E aí saem os grandes vinhos em qualquer canto de cada estado. Ah, mas daí tal lugar não tem terroir. Gente, o terroir está em todos os lugares do planeta Terra. Só que aí alguém vai ter que chegar lá naquele pedacinho, estudar, avaliar, pesquisar. E aí, sim, vai descobrir que uva podemos plantar, que tipo de vinho podemos fazer. Então, assim, é difícil falar assim, ah, em tal lugar não dá para plantar uva. Hoje em dia, olha, eu digo que no Brasil, mais daqui a alguns anos, a gente vai ver vinho aí até dentro dos rios aí. Uva dentro de rios sendo plantado. Amazonas, né? É, vai, vai ter. Vai ter alguma coisa, sim, com certeza. Agora, é um investimento alto, né? Quer dizer, o pessoal que começa só plantar, porque hoje em dia já é, principalmente Rio Grande do Sul, tem uma facilidade que tem muitos que só produzem para terceiros, quer dizer, então tem essa facilidade. Agora, a pessoa que está naquela localização, que nesse entrevisteio do Espírito Santo, que não tem nada em volta, quer dizer, ele tem que montar a cantina junto com a produção de uva, quer dizer, o investimento é enorme. Exato. É, o investimento é muito alto. Nossa, eu até me admiro, assim, muitas vezes eu converso com os produtores e pergunto, né, mas é sério mesmo que tu vai ter retorno em breve, assim? Daí ele fala, olha, eu tenho certeza que não, não vou ter retorno em breve, mas é uma paixão que eu tenho, é uma coisa lá de, né, muitas vezes, anos e anos esperando e tal. Então, assim, a pessoa que abre uma vinícola no Brasil hoje, é, em primeiro lugar, muito corajosa. Ou bilionária, é um dos dois, ou muita coragem, ou é um bilionário, é uma dessas... mas, enfim, com muito esforço, também tu vai conquistar esse espaço, só que é muito caro, para te dar retorno, tributação, nem se fala, né? Nem vamos entrar em detalhes, mas é um negócio fora de série. Equipamento importado, insumo importado, quer dizer, coisas que a gente... E fora os impostos locais também, né? É. É muito caro, é muito... Eu admiro muito, né? Agradeço a eles, porque nós precisamos de vinícolas, né? Mas eu sei o quão árduo é abrir uma vinícola, porque eu acompanho os processos, enfim, e é uma coisa, assim, que é de outro mundo, né? Ah, e é legal, porque a gente está com tecnologias, né? Que tem... Esse, por exemplo, do Paraná, estava falando daquela prensa pneumática, né? Que ele importou da Itália, quer dizer, então, a gente tem... Só tem um custo, mas você tem um acesso a equipamento do mundo inteiro e tem vinícolas nacionais tão bem equipadas quanto as champanhas. Exato. Ah, com certeza. Não, hoje a gente está... Hoje nós estamos bem, assim, ó, quando a gente visita uma vinícola, a gente já consegue observar rapidamente, assim, tu olha por cima, tu já enxerga tudo que tem de aparelhos e, né, os equipamentos no geral, assim. Então, com o investimento é possível, é possível buscar essa qualidade. Alguns não vão querer investir tanto, mas vão ir em busca da qualidade, só que daí você apanha mais, você sofre mais, né? Sem ter a tecnologia. Você também consegue fazer um excelente vinho sem tecnologia. Mas aí tu, a luta é um pouquinho maior ainda, né? Do que... Tendo equipamento já é difícil, imagina sem equipamento, né? É, e fora... Esse do Paraná, por exemplo, ela é agrônoma e ele cuida da parte de cantina, quer dizer, então, na realidade você precisa dos dois lados. No campo, que você não tiver uma uva boa, você não vai fazer um vinho bom nunca também. É, não tem milagre, né? Não tem milagre mesmo. É, é isso aí. Legal. Espero que vocês aproveitem bastante a viagem e tragam informação pra gente, né? Com certeza. E o livro em mãos, né? O ano que vem é um belo livro aí de 270 páginas. Será um documento. Já tem? Está tudo pronto já. Quase todo diagramado já sem ter os textos, né? Porque a gente está escrevendo diariamente, né? Mas já tem até data de lançamento. Que legal. Nossa. Isso aqui é profissionalismo, né? Tem. Nada amador. É, não, não, não. De amador chega. Temos que começar agora. A gente já fez barulho, já fomos amadores no passado, agora a gente precisa começar a perfeiçoar isso daí. Daí o projeto está bem firme, está super forte, assim. Vai ser... Acho que vai ser um documento nacional muito importante, sabe? Bem legal. É, as pessoas nem têm noção, né? Do que existe de vinho aqui no Brasil e vinícolas e gente... Exato. Desde uma pequenininha de um hectare, né? Que a gente encontra, assim, até essas grandes com capital e outras coisas. Muito legal. Isso aí. Está ótimo. Então, parabéns para vocês aí. Esse projeto é muito legal e quero ver o livro. Ah, em breve, em breve. Teremos aí... Vamos fazer... Assim que a gente lançar, nós queremos fazer barulho em várias cidades. Nós gostamos de fazer barulho, assim, né? E aí a gente vai querer fazer... O lançamento oficial vai ser em Vento Gonçalves, com certeza. Mas depois do oficial, a gente pode fazer em várias capitais e tal, né? Para poder falar para o pessoal, né? Compartilhar um pouco das histórias e das aventuras aí. As trocas de pneu. Até isso, né? Nós somos, ó... Tudo, motorista, fotógrafa, tem que ser filmmaker, tem que ser tudo ao mesmo tempo, né? E trocar pneu também. Eu tenho um parente que ele fez isso aí nos parques nacionais, né? Conseguiu autorizar. É um pouco mais complicado porque quebrou o carro dele no meio do caminho. Tinha um tipo de motorhome, né? Então, você vai para lugares assim que são complicados. Mas realmente tem que ter essa parte complicada da vida prática em si, né? É. Isso. Por isso que é bom sempre ter uma garrafa de vinho meio por perto. A pessoa que trocar o pneu merece tomar um vinho depois, né? Uma geladeirinha dentro também. Isso aí. É isso. E entre eu e a Michelle, a gente se reveza. Então, aquela que vai dirigir hoje não vai beber hoje. E a outra está liberada. Daí a gente se reveza a cada dia uma das duas. Então, dá tudo certo. Ela também é família. A Michi, ela é contadora de profissão, né? Então, aí, uma pessoa dos números tem que ter, né? E ela teve... No passado, ela foi formada em... Ela se formou em técnico em enologia. E aí, ela voltou para a área agora, né? Com esse projeto. Enfim, ela está reingressando dentro da profissão de novo. E aí, já começou com uma expedição, né? Já começou bem agitada. Com pós-graduado, né? Isso aí. Exato. Exatamente. Isso mesmo. Bom, muito obrigado. Boa viagem para vocês. Bons vinhos. E contem para a gente depois, né? Pode deixar. Obrigada novamente aí pelo convite. Um abraço. Um abraço. E o pessoal do Vinhos e Prazeres, que gostarem, cliquem em gostei, compartilhem e coloquem... se inscrever, que assim você recebe informação quando é lançado um vídeo novo. E tchau. Bom fim de ano para vocês aí na Serra. Valeu. Obrigadão. Ou na campanha. Para vocês também. Tchau. 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 Tchau.